Oi DJ BR, avisa a voz piranha Que nós tá indo na direção dela, viado Solta o tamborzinho, chega pra ela, solta, vai! Eu joguei o verde no face, que a novinha comentou Peguei logo a visão, que ela se interessou E eu vou, eu vou, eu vou que vou Na direção da Carol, que tá pronta pro calor E eu vou, eu vou, eu vou que vou Na direção da Marissa, que tá pronta pro calor A base tá absoluta e hoje é tudo no amor A base tá absoluta e o pé aí te avisou E eu vou, eu vou, eu vou que vou Na direção da Fernanda, que tá pronta pro calor E eu vou, eu vou, eu vou, eu vou que vou Na direção da Camila que tá pronta com o carro Eu joguei o verde no face, que a novinha comentou Peguei logo a visão, que ela se interessou E eu vou, eu vou, eu vou que vou Na direção da Carol que tá pronta com o carro E eu vou, eu vou, eu vou que vou Na direção da Marisa que tá pronta com o carro A base tá absoluta e hoje é tudo no amor A base tá absoluta e o pé aí te avisou E eu vou, eu vou, eu vou que vou Na direção da Fernanda que tá pronta com o carro E eu vou, eu vou, eu vou que vou Na direção da Camila que tá pronta com o carro E eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Na, 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 na Obrigado.